Baixos índices de umidade relativa do ar no Brasil Central e muitos focos de incêndio. A gente já está com uma condição bem pior do que o ano que foi recorde, 2020, em relação aos focos de incêndio. Então, muita atenção, porque qualquer chama que pode se alastrar, ainda mais com os ventos, já que o solo está muito seco, não vai chover nos próximos dias, a sexta-feira será ensolarada, com temperaturas máximas elevadas durante a tarde, até 35 graus em Cuiabá. E aqui a gente observa que não há condição de chuva, nem em parte do centro-oeste, nem no interior do sudeste, muito menos no nordeste do Brasil. É todo o interior do país com esse bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens descarregadas.